E aí gente fina, beleza? Aqui é o Felipe G Play Android e eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, dessa vez eu vou tá trazendo aqui, divulgando canais episódios 7, isso mesmo Divulgando canais episódio 7 Galera, só vai ter uma pessoa que vai ser divulgada aqui Vai ser o Doug Games, galera Que ele pediu pra mim divulgar ele Aí galera, ó Ele posta Doug sobrevivência, né? Que é a sobrevivência dele Ele posta intro, ele posta mapas Faz séries É... O que eu posso dizer mais? Ele posta texturas É... E posta vlog, galera Galera, então entre no canal dele, se inscreva no canal dele Inscreva lá no canal dele, ele posta vídeo todos os dias É muito da hora o canal dele Em 3 meses ele tem... Vamos ver, esqueci de ver Em 3 meses de canal Ele tem 302 inscritos, galera Vamos tentar até o final desse mês conseguir 400 inscritos aí pra ele, galera Vocês conseguiram em 1 semana, galera Vocês conseguiram em 1 semana, galera Eu consegui 52 inscritos em 7 dias 1 semana, galera Então, vocês são muito fodas Valeu aí também Então... É... Eu... Eu agradeço vocês também E... Vão lá ajudar ele aí Conseguir 400 inscritos até o final desse mês Galera, se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí É... Favorite Se você gostou mais ainda Se você gostou mais ainda E quer que seus Amigos e parentes vejam Então compartilhe, beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje E fui! Tchau!